E aí, tudo bom com você? Vale a pena sempre aquela viagem gastronômica. Hoje nós vamos lá em cima na América, na Califórnia. Vamos conhecer um restaurante californiano inspirado na culinária mexicana. Vamos lá, vamos conhecer? A indicação do Vale a Pena de hoje é o Taco Bell, comida mexicana. Bom, a culinária mexicana é uma das mais antigas do mundo. Ela é originária dos povos incas, aztecas e maias. E eles viviam ali no sul do onde é o México hoje e um pouco da América Central, onde tem a Guatemala. Bom, e lá eles viviam perto de florestas tropicais. Daí a presença na culinária mexicana do abacate, do milho, do feijão e das pimentas. Bom, mas a gente vai aqui nessa degustação para o carro-chefe aqui da casa, que é esse daqui, o Big Bell Box, que vem o Crunchy Wrap, o taco e os nachos. Aqui os nachos, predominância mexicana, milho, o nacho aqui de milho. Vem com uma carninha moída, tomatinho. Vamos lá, vamos degustar? Aê, muito bom esse nacho-cheese aqui. E ele também tem essa carne moída, tem uma pimentinha aqui nessa carne, dá um sabor muito legal. Agora vamos aqui para o taco. Ó, que maravilha! Também aqui ó, de milho. Vamos lá, vamos degustar. Aê, nota 10 esse taco aqui. Ele tem essa tortilha que é feita de milho, super crocante, super mexicana também. Carne moída, apimentadinha e uma saladinha aqui com queijo ralado em cima. Show de bola, nota 10. Agora vamos para esse daqui ó, que é o Crunchy Wrap. Vamos lá, vamos degustar. Ó, tem uma cara boa, cheiroso, bonito, suculento. Vamos lá? Aê, nota 10 esse Crunchy Wrap aqui do combo Big Bell Box. Ele tem um detalhe, esse daqui, o Crunchy Wrap, ele tem pedacinhos de carne, de steak de carne. Uma leve apimentadinha também. Muito bom, nota 10. Bom, eu vou encerrando aqui o Vale a Pena. Se você quiser participar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Tá aqui na tela. Pode indicar o lugar que você comeu e gostou, que o Vale a Pena vai até lá pra conferir. Bom, vamos encerrar aqui. Degustando aqui uns churros, açúcar e canela, mini churros. Ó que maravilha! E até o próximo Vale a Pena aí, gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho